O juiz Sergipano Roberto Caldas tomou posse como novo presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele foi eleito em novembro do ano passado, mas já estava à frente da presidência desde o início deste ano. A cerimônia de posse foi marcada para ontem em San José, na Costa Rica, para coincidir com a abertura do ano judicial interamericano e o chamado período ordinário de sessões de julgamento. O juiz Roberto Caldas entrou para a Corte em 2013. Entre as principais funções do tribunal está zelar pela correta aplicação e interpretação da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de 1979.